Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo aqui de lógica proposicional e álgebra booleana aqui dentro das representações da função booleana, vamos falar agora da representação geométrica, legal? Que essa é nova, eu já tinha falado antes, tanto da tabela verdade, quanto dos círculos de Euler, o diagrama de Van Euler, agora a geométrica é nova, tá? Tudo isso tem na nossa apostila, assista sempre o vídeo até o final e dá um curtir aí de apoio ao professor, ok? Muito bem, então é o seguinte, quando você tem uma variável, é como se fosse a reta real, né? Só que a nossa reta real aqui começa no zero e vai até o 1 só, é como se fosse o eixo x, só que de 0 a 1, aqui é o 0 e o 1 à direita, tranquilo. Aqui a gente vai se basear como se fosse o plano cartesiano, né? Olha lá, x e o y, mas como se tivesse um quadrado aqui. Então aqui seria o ponto 0, 0, aqui o ponto 1 e 0, aqui o ponto 0 e 1 e aqui o ponto 1 e 1, e é o que está acontecendo aqui, funciona da mesma maneira, tranquilo? Então quando a gente tiver duas variáveis, a gente representa geometricamente como um quadrado, tranquilo? Marcando os pontos que tem a função, tranquilo? Bem fácil. Ok? Com a função de três variáveis, segue aqui, ó, x, o y e o z, né? Não é assim na geometria não, mas está valendo aqui, aqui vai ser desse jeito, convenioso que vai ser assim, correto? E aí vai valer mais ou menos a mesma história, porque eles preferiram manter aqui o x e y aqui na frente, como se fosse do plano, né? E o z é que ficou o afastamento, tá legal? A de quatro variáveis é essa aqui, que é o hipercubo. Se vocês analisarem, você tem um cubo dentro de um cubo, e aqui é um desenho doido. Tem gente que olha e vê uma estrela, mas na verdade, se eu olhar aqui assim, ó, deixa eu dar uma forçada aqui, ó, então você tem um cubo, ó, tá vendo? Esse que eu forcei é um cubo, e aí você olha aqui embaixo, tem outro cubo, ok? E aí é um cubo dentro do outro, na verdade, aqui ainda faltou esse traço aqui no desenho, tá? Então é um cubo dentro do outro, do outro aqui embaixo, você consegue ver, você monta vários cubos aqui. Aí essa aqui eu não aconselho a gente estar trabalhando, não, é de quatro variáveis, né? Vamos ficar só até três variáveis, essa aqui costuma dar um nó na cabeça da gente. Esse aqui, de vez em quando, já dá, ok? Então, basicamente, a gente vai ver aqui, tem uma outra figura, mostra os mintermes, né? Que a gente vai estar trabalhando com uma forma normal disjuntiva, que é mais fácil de observar. Então começa aqui, ó, um, o zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá vendo? Ó, M7, M5, o que que é isso? Se você considerar os hertz aqui, né, zero, 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 um, tal, zero, 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 Aqui, se você considerar isso como binário, passando pra decimal, você tem zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Por isso que é o M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7, tá? Então ficou fácil. E é nessa posição, ó, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lembrando disso, a gente nunca vai errar como representa, né? Lógico que não é toda hora que a gente coloca todos os vértices. A gente vai colocar o vértice de acordo com a função e a gente vai ver nos exercícios que vem logo a seguir no próximo vídeo, tá bom? Vou encerrar por aqui, fica essa parte de explicação teórica. E eu chamo vocês a assistir o próximo vídeo, porque são os exercícios, aí fica fácil de observar lá, tranquilo? Então marquem um curtir aí, acabou aqui essa parte teórica das representações, vamos para os exercícios. Vamos lá, então?